O Botafogo envolvendo o Igor Jesus, o Botafogo tentando... Botafogo que não tem o Luiz Henrique, que está suspenso por conta da expulsão, também não tem o Alexander Barbosa, e aí o lance com o Cuiabano. O cruzamento, o Igor Jesus, jogador de seleção brasileira, titular da seleção brasileira, chegando na pequena área, e por pouco não empata o jogo, que está no finalzinho do primeiro tempo, 44 minutos. Tem uns gols que só o Botafogo perde também em momentos de pressão, né, cara? É uma loucura. E aí o Botafogo já teve, né, lances assim contra o Cuiabá no empate. A gente está falando, né, do Juventude com o Cuiabá, né, nessa rodada, para sair do Z4, para fugir, descolar do Z4. Até então o líder do campeonato empatou em casa com o Cuiabá. Com o Cuiabá e com o Criciúma, isso é inegociável. Isso vai te cobrar uma conta. Não tem jeito, isso vai te cobrar uma conta. É na hora da decisão, né? Essas coisas o Palmeiras não faz. É sequência, né? Acho que são três jogadores, incluo até o Atlético, claro que o Atlético tem mais time. Mas jogando com um jogador a mais, o tempo inteiro, sem público. A hora que você não pode mais negociar, o Palmeiras não negocia. Essa é uma diferença que o Palmeiras tem. Agora não dá para negociar. O que é agora? Agora é vencer ou vencer. Ok, então é isso. Isso distingue o Palmeiras dos demais. É inegociável. A perda de pontos, andar de baixo. Quando eu falo de juventude hoje, está querendo escapar do rebaixamento? Não pode empatar com o Cuiabá. O Botafogo quer ser campeão, óbvio. Aí empata com o Cuiabá, empata com o Criciúma. Em casa, os dois jogos. Não pode. Vê se o Palmeiras dá essa bobeada. Não dá. É, acho que a grande bobeada do Palmeiras foi perder para o Vitória em casa, mas eu acho que é isso. Fui lá no turno. É muito solto no meio do campeonato, né? É pontual. Não é uma sequência. Não, não, não. Ali naquele momento o Palmeiras poupou alguns jogadores por conta da Copa do Brasil, né? Na hora que não pode negociar, o Palmeiras não negocia. O Palmeiras vai lá e pimba. É, e com esse resultado de momento, então, o Palmeiras assumindo a liderança. E só para pontuar, porque eu falei da sequência pesada do Botafogo, né? Tem a final da Libertadores no próximo sábado, o Palmeiras terça-feira fora de casa e depois de tudo isso é o Internacional fora também. Então, acho que a gente analisando, claro, essa classificação, inclusive, o primeiro tempo do Palmeiras já terminou, essa classificação de momento da 35ª rodada. Ainda hoje pode mudar, o Botafogo pode virar o jogo. Por favor, não printem. O Palmeiras pode, né, sofrer o empate, enfim, também tomar a virada. Isso é mais difícil. É, por mais que seja muito difícil. Mas do jeito que está hoje, e olhando os próximos jogos de cada um, claro que tem um confronto direto. O Botafogo pode chegar no Allianz e ganhar do Palmeiras, porque não perdeu para o Palmeiras nesse ano. Mas o problema é estratégico. É a pedra que o Botafogo vai ter que empurrar a morra acima, porque o Botafogo, na entrada dessa rodada, iria jogar pelo empate contra o Palmeiras. Ia jogar, no mínimo, para manter a diferença de liderança, jogaria por um empate. Se ficar do jeito que está agora, o Botafogo chega no Allianz Parque precisando vencer, precisando inverter a vantagem do Palmeiras. E aí, amigo, numa semana de decisão, numa semana de libertadores... É a prova que, assim como o Botafogo foi, nos últimos anos, uma equipe descolada de grandes momentos, né, completamente descolada de grandes momentos. Começou, a partir da sua mudança de perfil na gestão, virando SAF, assim, a entrar numa outra fase. E aí tem um aprendizado. Ontem mesmo, o Flamengo é uma das equipes que, desde 2019, exceto o ano passado, o Flamengo sempre ganha um título. Houve um tempo em que a brincadeira com o Flamengo era, ah, ficou no cheirinho. Ficou no cheirinho. É o aprendizado. Quando você entra ali, isso... O Palmeiras já passou por isso também, não é? Então, o importante é você estar disputando. É claro que tem uma hora que o torcedor fala, pô, mas eu quero ganhar. É, sem dúvida. E lembrando que, confirmando a vitória do Palmeiras, o Botafogo, se empatar o jogo, continua perdendo a liderança, porque, né, o confronto... O critério de desempate passa a ser o número de vitórias. O número de vitórias é igual, seria igual. E o saldo de gols é maior. E o saldo de gols do Palmeiras é superior nesse momento. Vamos falar do jogo mais tarde.